Tchim 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 Ao nosso amor Tchim Tchim Que vai terminar Eu não posso nem pensar Que vou ter que te deixar Tchim Tchim Torno a brindar Tchim Tchim Sopro ao pensar Que o nosso adeus Vai atirar-te Em outros braços que não são os meus Tchim Tchim Ao nosso amor Tchim Tchim Que vai terminar Esse amor que nunca mais Em esquecer seja onde for Tchim Tchim Quero brindar Tchim Tchim Oh yeah Tchim Tchim Ao nosso amor Tchim Tchim Que vai terminar Tchim 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 Esse amor que nunca mais Tchim 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 Quero me dar Tchim 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 Obrigado.